Fala pessoal, tudo bem? Nildo Nunes, contador especialista em imposto de renda da empresa NN Consult. Tudo bem com você? Bom, hoje vou gravar aqui um vídeo de uma planilha no qual eu utilizo, utilizava quando eu fui motorista de aplicativo e é uma planilha que consegue ali te dar um norte de como você vai apurar o seu imposto, como que você tem de despesa, como que faz o cálculo. Então é uma planilha ali dedicada para quem é motorista de aplicativo. Se você faz outros apps que não sejam de motorista de aplicativo, eu vou ter também que é de delivery. Então acompanha os próximos vídeos que eu vou gravar aqui para você também utilizar. Eu criei uma planilha específica para quem é motoboy ou autônomo, que tem uns rendimentos e precisa ter um controle, uma planilha básica, não é uma planilha sofisticada. Ela tem alguns cálculos que vai te dar uma noção de como que você tem que pagar imposto. Se você tem diversas rendas, aí eu recomendo você acrescentar essas rendas. Mas eu resolvi criar essa planilha para os meus clientes que fecham mensal comigo como carne e leão ou para os meus clientes que fecham na declaracional para ele ter uma ideia de faturamento, de como que ele pega as informações, por onde ele coloca, onde que ele tem que preencher. Já recebi foto de papel de pão, valores preenchidos, enfim. Uma coisa que eu falo para vocês é que nenhum dos aplicativos tem a obrigatoriedade de fazer o informe de rendimentos. Eles têm a obrigatoriedade, sim, de demonstrar os relatórios dos seus ganhos diários, semanais e mensais. Então isso você consegue tirar aí no site da própria empresa de aplicativo ou pelo próprio aplicativo. A Uber é um pouquinho chatinha, mas você já consegue tirar ali, vou até gravar um vídeo pelo meu celular. Como eu fui motor de aplicativo, tem ali uns meses que eu trabalhei. Você consegue ver os valores mensais, tá? Então vamos lá, venha conhecer um pouco dessa planilha. Bom, resumidamente, nessa planilha aqui tem o controle mensal de cada aplicativo. Tem o Uber pessoa física, o Uber MEI. Aquele MEI que recebe pela conta pessoa jurídica, aquele que faz tudo bonitinho, aí eu recomendo você preencher neste campo aqui. Aquele que recebe é MEI, mas recebe na conta pessoa física, você tem que preencher na pessoa física. Por quê? Não é porque você tem MEI que você está isento, que você está livre das coisas, entendeu? Porque os pagamentos continuam caindo na sua conta. Então para você livrar desses pagamentos, você precisa abrir uma conta pessoa jurídica e fazer os seus pagamentos do MEI caírem lá. O que eu recomendo para quem é motorista de aplicativo, tá? Se você não faz um controle bonitinho, igual a gente tem aqui, porque isso também serve para quem tem MEI, eu recomendo você só ficar na pessoa jurídica, que o desconto, mais para frente você vai ver aqui na planilha, é muito mais vantajoso do que o motorista de aplicativo. E eu vou explicar nos próximos vídeos falando sobre MEI, você pode até entender. E aqui eu vou dar só uma pincelada sobre o MEI, mas na questão de deduções, tudo, muito mais fácil você fazer na pessoa física. O bom de você ter MEI é o seguinte, caso você tenha uma questão de aposentadoria, você vai poder se aposentar por idade, né? Então conta como por idade de contribuição, anos de contribuição não, mas por idade sim, se você tiver 15 anos de contribuição no MEI, tá? Então se você quer contar esses 15 anos aí de contribuição, você no mínimo tem que contribuir para você se aposentar. Então MEI eu recomendo você fazer isso, tá? Ele também te dá uma segurança ali na questão de auxílio-doença ou na questão de aposentadoria no futuro, tá? Mas a aula sobre isso é mais para frente. Então, como que funciona essa planilha? Basicamente, você vai preencher aqui os valores, né? Então que ano que você está fazendo aqui? Aqui não tem nenhum ano, né? A gente pode colocar aqui 2021. E todos os meses você preenche aqui os valores. Eu vou fazer um vídeo exclusivamente só de como que você preenche os valores aqui, tá? Aqui é o seu valor do mês, tá? Esse Uber aqui não trabalhava muito não. Fazia 4 mil no mês, 2 mil. Nessa pandemia foi bem ruim. Mas aqui são números... Você pode ver que ele está até repetido aqui e tal. É só exemplos, tá? Não é um número efetivo, não. É só para mostrar como que faz para apurar. Aqui também tem um controle aqui, ó. De combustível. Quanto que você gasta de combustível. Ah, Nildo, eu preciso pegar a nota fiscal do combustível? Olha, pega pelo seu CPF. Na hora que você for lá, coloca o seu CPF. É bom que você tenha um controle, tá? Mas você não precisa ali, na hora de você apurar o MEI, ter as notas, esses cais, se você não é MEI, tá? Se você for MEI, você vai ter que pedir com CNPJ, tá bom? As suas despesas, tudo com CPF bonitinho. Até coloquei aqui pneu, internet, mecânica, alimentação, multas, né? Porque motores de aplicativo tomam bastante multa e outras despesas, tá? É uma planilha básica, simples, mas que... Aqui eu vou até mudar o nome. Eu vou colocar aqui apuração, né? Vou colocar aqui declaração. Declaração de Imposto de Renda. Por que declaração de Imposto de Renda? Que com base nessas informações, você poderá preencher aqui a sua declaração anual, tá certo? Então, vem alguns pontos aqui. O MEI, ele tem uma presunção de lucro de 16% para serviços de prestação de transporte. Não é 32%. O que é presunção, tá? O governo presume que você vai ter um lucro em cima dessa operação. Então, ele já está dizendo que todo o movimento, né? Esses 12 mil reais, 16% é seu lucro. O restante ali você tem que comprovar com despesas, né? E essas despesas tem que ter o comprovante, tem que ter uma relação, tem que ter um cuidado, né? Vai ter uma outra planilha que eu vou mostrar para vocês do MEI para você fazer o controle, tá? E vou ver se eu até consigo incluir aqui essa planilha do MEI, tá? Mas no próximo vídeo eu vou mostrar elas para vocês, que ela ainda não está finalizada, tá? Você consegue ter essa planilha também no Sebrae, você consegue baixar. Ou pelo MEI Fácil também, você consegue baixar essa planilha, tá? Então, são dois tipos de apuração para quem tem MEI. A apuração do MEI e a apuração da pessoa física. Lembrando que existem regras, existem pontos a serem observados. Por exemplo, se você é MEI, você pode faturar até 81 mil anual, tá? Só que é o seguinte, se você abrir no MEI do ano, você só tem seis meses proporcional a esses 81 mil, que seria a metade, que seria 40 mil e 500 de faturamento, se você abriu na metade do ano. Então, o MEI, ele tem uns cuidados especiais. Nildo, eu não tenho MEI. Então, beleza. Então, você vai colocar aqui os seus rendimentos por aplicativo, né? Quer dizer, aqui não, ele já vem automático da planilha. Você pode ver que tem até uma formulinha aqui. Se você tiver outros aplicativos, ele também vem por aqui. Até que eu preciso acrescentar a fórmula dessa daqui, que eu acho que eu não tinha colocado. Mas depois eu coloco aqui para vocês. E o valor total de pessoa física e o total geral, tá? Qual o valor que você vai utilizar para apuração de pessoa física? Primeiro ponto. Existe a lei 9.580, que fala, artigo 39, quer dizer, desculpa, é a lei 7.703 barra 88, que fala sobre os 60% tributável e 40% para quem presta serviços de passageiros, tá? Que seria autônomo, né? Que seria os taxistas. Como vocês fazem assemelhado, né? Como nós, né? Motorista de aplicativo, tem a semelhança de um táxi, nós se apropriamos dessa lei de 60.40%. Até o momento, a Receita Federal não se pronunciou nem contra e nem a favor, tá? Então, por enquanto, a gente utiliza isso. O que significa esses 40%? 40% significa aquelas despesas, né? Que você tem mensais, né? Combustível, manutenção, seguro, internet, tudo. Então, 40% dessa movimentação, você é isento. E 60% você é tributável, tá? Então, essa planilha, ela preenche aqui completo, tá? Você vai colocar aqui, você vai preencher aqui no controle mensal, seus rendimentos e, automaticamente, ela já vem pra cá totalmente preenchida. Lembrando que o MEI, ele tem uma apuração e a pessoa física tem outra apuração. O MEI tem a declaração do MEI juntamente com a pessoa física e a pessoa física tem que declarar tanto o MEI quanto a pessoa física. Então, quanto que ficaria de renda tributável? Então, ele ficaria aqui o MEI 10 mil, porque ele não tem despesa aqui declarada, não tem nota fiscal. Então, tudo que ele recebeu é considerado como faturamento. 60% desses 32 mil que ele recebeu é tributável, tá? E 40% é isento, tá? Falando de obrigatoriedade, né, de imposto de renda, fala-se o seguinte, que você está obrigado a declarar imposto de renda se você atingir o valor tributável de 28.559. Então, se você somar aqui o MEI tributável mais o MEI pessoa física, 29.479, você já está obrigado a declarar e, em alguns casos, a pagar imposto de renda. Por que em alguns casos? Existem alguns pontos que você pode abater na sua declaração de imposto de renda utilizando dependentes, despesas médicas, informações que possam te deduzir. Tem outros motoristas que fazem o carneleão, né? O que é o carneleão? Que é o recolhimento dos valores acima de 1.900. Então, por exemplo, nesse mês aqui, deu o valor de 1.900. Possivelmente, poderia ter um DARF a ser recolhido de 15 reais, alguma coisa nesse sentido, porque ele está aqui. Esse aqui já é um pouco maior. Nesse outro mês, não, 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 não. Esse aqui, sim, teria. Não, esse aqui teria. Não, não, não. Então, assim, o valor tributável, que seria esse aqui, você tem que recolher o IR. Tá, Nildo? E o do MEI? O do MEI, não. O MEI você só vai recolher diretamente quando for preencher na declaração de imposto de renda. Então, o que eu recomendaria você fazer? Se você ultrapassa um rendimento tributável, descontando as despesas, que as despesas são 40%, você recolheria o carneleão web. Nildo, eu não sei o que é isso. É um programa da Receita Federal que faz com que você preencha ali os seus rendimentos e depois você exporte para a declaração anual. Mas o que ocorre? Qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte, que se você não recolher, você vai ter que pagar na declaração anual e você pode pagar um pouquinho alto. Então, onde que preenche na declaração de imposto de renda? Então, por exemplo, para quem recebe pessoa física, vai preencher neste campo aqui todos os meses. Rendimento de trabalho não assalariado. Tá, Nildo, mas se eu colocar aqui, eu não tenho que colocar o CPF? Não, você vai deixar em branco. Porque a Uber não fornece o CPF dos passageiros. Então, não tem como você colocar o CPF por CPF dos seus rendimentos recebidos de terceiros. Se você recebe do MEI, você vai fazer o lançamento aqui no recebimento de tributação de pessoa jurídica. E os valores isentos, você vai lançar aqui no campo de rendimento... Não, não é isso aqui não. Lucros e dividendos recebidos de... Deixa eu ver aqui... Acho que é 12, 11... Cadê aqui, gente? Sumiu? Microempresa, que é o 13. Você vai colocar o CNPJ do seu MEI e o seu valor. E preencher sua declaração completa, colocando seus bens e direitos, seu carro está no seu nome, pagamentos efetuados. Se você paga uma despesa médica, se você paga um convênio, você pode deduzir. E, por fim, você preencher sua declaração completa. E, em alguns casos, igual, por exemplo, aqui, esse aqui está dando a restituir, né? Porque eu tenho um... Que eu paguei dentro do ano, né? No caso aqui, acho que tem um lançamento aqui que fala que eu paguei imposto dentro do ano na pessoa jurídica. Mas se eu não tivesse esse lançamento aqui, daria um valor a pagar. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui um valor a pagar na pessoa física. Deixa eu ver... Então, eu vou colocar só um valor aqui de R$29.500, que é um valor que dar a pagar. Então, assim, como eu tenho deduções dependentes, eu tenho um dependente aqui. Eu coloquei meu nome, mas é o meu filho, por exemplo. Eu tenho um dependente aqui e tenho despesas médicas, né? Aonde deduz no imposto de renda. Então, assim, por deduções legais, eu vou isentar o imposto, porque as minhas despesas foram maiores. Mas, por exemplo, se eu não tivesse... Se eu não tivesse despesas médicas, se eu não pagasse em pensão nem nada, o meu imposto aqui seria R$2.500,00 em cima de R$29,00. R$9.500,00. Que, se você for ver, você pagando parcelado, vai dar uma média de... Deixa eu ver aqui. Cadê o campo? Resumo da declaração. Cálculo do imposto. Que você pode pagar parcelado até em oito cotas, tá? Que daria mais ou menos R$317,00. Isso aqui é mais ou menos o que você teria que recolher mensalmente se você fizesse o carne e leão. Como você deixou para pagar direto, né? Na declaração, você vai ter que pagar esse imposto aqui que pode até o dia 10 do 5. Claro que ainda não atualizou o programa, né? Mas provavelmente vai estar aqui o de 2022. Você poderia colocar em débito automático na sua conta. É só você colocar os dados bancários aqui que deduz da sua conta. Poxa, Nildo, para eu ter menos imposto, então eu tenho que colocar meus dependentes e tem que colocar despesas médicas, caso você tenha, tá? Então a declaração tem que ser preenchida completamente, né? Tem que ser bem detalhado. Nildo, eu tenho maior dificuldade, tal. Então eu criei um curso específico para o motorista de aplicativo, tá? Ele vai ser lançado em 1º de março de 2022, tá? Já tem algumas aulas liberadas no meu curso completão, mas ele envolve investimentos, envolve investimentos na bolsa, envolve outros tipos de atividades. Mas esse curso de 1º de março de 2022 estará liberado para você adquirir individual. O que que nele vai ter? Vai ter ali o cadastro onde você preenche a declaração, informe de rendimento de app, é como que você gera ali as informações, né? Da sua renda, do app, como lançar os rendimentos de CLT, né? Tem gente que é motorista aplicativo e recebe CLT. Ou é MEI, tem outras atividades. Então eu ensino detalhadamente dentro do curso como faz a apuração sem carne e leão, com carne e leão, como que faz a apuração do MEI, bens e direitos, pagamentos efetuados, geração de DARF mensal pelo carne e leão, geração de guia de NSS e declaração do MEI, né? Eu tenho suporte pelo WhatsApp, né? Ou pelo Telegram, o acesso do curso é vitalício. A planilha para quem adquire o curso é gratuita e a planilha de controle mensal também é gratuita, tá? para quem adquire o curso, tá? Nildo, eu já sei fazer a declaração de imposto de renda, já tenho noção, mas gostei muito dessa planilha. Tem como você disponibilizá-la? Olha, gente, eu entendi que tudo na vida existe um preço. Eu poderia colocar aqui um valor aí, tipo, ah, 100 reais, 50 reais, enfim, mas eu vou pedir um preço aí só para contribuir, porque tem que ter um valor, sim. Nada de graça tem o seu valor. Então, o que que acontece? Uma vez, Davi, ele quis comprar uma vinha e a pessoa, um terreno, algo do tipo, e Davi da Bíblia, tá? E essa pessoa falou assim, não, eu te dou. E aí, Davi, não, eu quero pagar, eu quero ter o custo disso, né? Então, quando você tem algo, você tem que valorizar, né? Poderia disponibilizar, se eu colocasse aqui de graça, ia ter poucos downloads, né? Ou a pessoa não ia dar tanta expressão, mas quando tem um custo, tem um valor, a pessoa realmente valoriza o trabalho do seu próximo. E o contador, hoje, ele não é muito valorizado, né? Igual, por exemplo, eu tô aqui falando, tal, no YouTube, de graça, né? E mesmo assim, ainda vai ter gente criticando, vai ter muita gente falando, ah, porque você tinha que disponibilizar de graça, eu não tenho que fazer nada, não tenho que dar nada de graça, não tá escrito em lugar nenhum, né? Essas informações, se você pesquisar no Google, no YouTube, em qualquer lugar, tem essas informações de graça, mas eu as concentrei, coloquei dentro de um curso, coloquei dentro de uma planilha, pra poder facilitar a sua vida. Então, existe tempo, conhecimento, então assim, é um valor irrisório que eu vou colocar aqui pra você fazer o download dessa planilha, que vai ali me ajudar a manter ali, pagar, comprar um fone novo, pra um mouse, ou um microfone, uma webcam, isso ajuda, sim, claro que ajuda, é importante sim, você pagar o preço, tá? Então, as próximas aulas eu vou falar sobre como você pega os valores no aplicativo, eu vou pegar o aplicativo, ver se do meu irmão que tem mais informações, eu vou pegar, porque ele trabalha direto, e eu vou colocar aqui os últimos meses, ou do meu pai, porque eles também trabalham com motor de aplicativo, e você gerar ali as suas informações, e a planilha é bom pra você ter um controle, ter um norte, de quanto que você realmente tá valendo, né? Você tá valendo a pena, né? Igual, por exemplo, as despesas aqui, né? Aqui é um exemplo, eu não coloquei valores reais, mas pensa, você vai ter aqui o total líquido, tirando as suas despesas de faturamento, com as suas despesas mensais, tá? Então, se você colocar aqui, ó, todas as suas despesas mensais, você vai falar, puxa, o mês de janeiro foi fraco, sobrou dois mil reais pra pagar aluguel, pagar escola de criança, pagar prestação do carro, você pode até colocar aqui como custo, né? A prestação do carro, então assim, é um controle, eu achei muito interessante essa planilha, ela te ajuda na declaração de imposto de renda, tem aqui meu WhatsApp, se você quer que eu faça a sua declaração também, não tem problema nenhum, você entra em contato comigo, que eu faço a sua declaração de imposto de renda, e tamo junto, gente, é, se ajudando, se essa informação foi útil, se você acha que vale a pena essa planilha, clique aqui embaixo, no link aqui embaixo, e faça um pix do cafezinho ali, né? Vou colocar o valorzinho do cafezinho, e eu te dou essa planilha aí por e-mail, tá certo? Muito obrigado, se você ficou interessado no curso, entra no grupo do Telegram, dia 1º de março eu vou liberar a aula só de motorista aplicativo, tá? Eu tenho um outro curso que pega várias coisas, se você se enquadrar, né? Nesse outro, você também pode adquirir, só que o preço é um pouquinho mais salgado, porque demanda muito conhecimento técnico, demanda muito tempo, já se você é motorista aplicativo, que não tem tantas coisas, investimentos e tal, esse curso é ideal para você, tá certo? Nilda, eu só quero a planilha, download aqui embaixo, Nilda, eu quero participar da primeira turma de motorista aplicativo, dia 1º de março, vai ser liberado, você já se inscreva aí, que avisarei para você, tá bom? Nilda, eu quero participar do completão, dia 17 de janeiro, já vai ter a segunda turma, onde vai ter todos os cursos do completão, depois vai ter uma em fevereiro e depois em março, tá bom? E é isso, muito obrigado pela atenção e até mais.